Mas que coroa voa em todo pedaço Se cai na minha rede eu sei que eu arregaço Se a experiência é mesmo coisa boa Eu quero ser o pião dessa linda coroa Mas que coroa voa em todo pedaço Se cai na minha rede eu sei que eu arregaço Se a experiência é mesmo coisa boa Eu quero ser o pião dessa linda coroa Com toda experiência que eu sei que tem Eu sei que essa coroa pode me ajudar Eu sou meio inimigo até mesmo enrolado Com ela do meu lado eu aprendo a amar E apesar de tudo que eles falam dela Que já matou o marido com o fogo que tem Mas pouco me importa se ela me levar Do jeito que eu tô fraco pro buraco também Mas que coroa voa em todo pedaço Se cai na minha rede eu sei que eu arregaço Se a experiência é mesmo coisa boa Eu quero ser o pião dessa linda coroa Mas que coroa voa em todo pedaço Se cai na minha rede eu sei que eu arregaço Se a experiência é mesmo coisa boa Eu quero ser o pião dessa linda coroa Eu já ouvi o papo da panela velha Galinha botadeira que tá conquistado E que panela nova esquenta mas não serve E que também não serve pra comer virado Eu sei que é venenosa a língua desse povo Mas sei que seu fogo parece de um forno E que ela só dorme quando o sol desponta Se o cara não der conta vai virando corno Mas que coroa boa pintou num pedaço Se cai na minha rede eu sei que eu arregaço Se a experiência é mesmo coisa boa Eu quero ser o pinhão dessa linda coroa Mas que coroa boa pintou num pedaço Se cai na minha rede eu sei que eu arregaço Se a experiência é mesmo coisa boa Eu quero ser o pinhão dessa linda coroa Mas que coroa boa pintou num pedaço Se cai na minha rede eu sei que eu arregaço Se a experiência é mesmo coisa boa Eu quero ser o pinhão dessa linda coroa